Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Galera, hoje o Segredo Gigatônico tá monstro demais, mano. Tá sensacional. Então, se você é um inscrito Master Gigatônico, já chega arrebentando o like, porque hoje tem muita coisa foda. Tem dois truquezinhos de GTA San Andreas que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não conhecia. Bom, pelo menos eu acho, né? Segredo Gigatônico, episódio 21. E se você não tá inscrito ainda no canal, galera, se inscreva. É de graça. Eu tenho muitos inscritos aí que assistem o canal, mas não tá inscrito. Então se inscreva. Clica de se inscrever, mano, que daí você sempre vai receber os vídeos. E se você já tá inscrito, ativa o sininho também, caso você curta muito os vídeos do canal, né? Beleza? E um aviso, galera. Eu finalmente consegui ativar o Seja Membro do canal. Vocês estão vendo aí embaixo? Então, olha só que da hora. Quem quiser dar aquela força monstruosa pro canal, agora pode. Tá aí do lado do Se Inscreva-se. Quem quiser ser um membro gigatônico, é só clicar aí. Ok? O Seja Membro tá funcionando, galera. E vamos para o vídeo. E bom, vamos começar com ele, o fabuloso GTA San Andreas, né? A gente vai começar com um truque que foi enviado pelo Paladino 2000. O fantástico Paladino. Olha só. Esse daqui, galera, é um conhecimento master do GTA San Andreas que, mano, é sensacional. Olha só o que ele mandou. Vocês sabiam que dá pra pular a música da rádio do GTA San Andreas? Olha só que da hora, mano. Se por acaso tocar uma música que você não tá muito afim de ouvir daquela rádio que você gosta, tem como você pular a era. Ou mesmo que você esteja afim de ouvir uma certa música específica do GTA San Andreas, você pode escolher a música. Olha só que negócio sinistro. Bom, olha só como que você troca de música na rádio. Na verdade, é meio que um esqueminha. O que você tem que fazer é o seguinte. Quando você tá lá, né? Tá tocando a música da rádio e tal. E se não tiver tocando a música que você quer, você faz o seguinte, você sai da rádio, depois você volta pra rádio novamente. Assim que ela ficar amarela, no exato momento você sai de novo e volta pra rádio. É muito fácil de fazer. Parece um pouquinho difícil de entender, mas é simples. Daí a música troca. Olha o truque funcionando aí. Agora você vai poder ouvir aquela música da K-Rose que você gosta de ouvir pra caramba sem precisar passar pelas músicas que você não gosta. Aqui na minha K-Rose só vai tocar Lucy and a Woman, Miss Superman. Porque o bagulho é louco. Se eu não me engano, eu até vi alguma coisa sobre isso em algum lugar, mas eu realmente não lembro e eu tenho certeza que muitos de vocês não estavam ligados nisso daqui. Bom, agora vamos pra esse outro aqui. Vocês se lembram que há um tempo atrás um inscrito havia enviado, né, uma... Ele tinha anotado, na verdade, uma letra atrás de uma placa do jogo Midnight Club. Vocês se lembram que parecia ter uma frase atrás? Então, o Richard Marcelino, né, com a ajuda de um emulador conseguiu ver a frase que tem ali atrás. O que tá escrito ali atrás não é nada super importante, né? Bom, o que tá escrito na mensagem ali é o seguinte, galera, em português. Hora da corrida, 21 de agosto, às 8 da noite. Por que será que tá escrito isso ali, né? Será que é referência a alguma coisa do jogo? Será que é um erro da Rockstar colocar isso atrás de uma placa? Ou é algum mistério? Bom, mistério eu acho que não é não. Ou é? Alguém aí sabe o que isso significa? Faz muito tempo que eu não jogo Midnight Club. Já o Richard Paula percebeu uma coisa estranha com a lua do GTA San Andreas que explica uma mecânica, não uma mecânica, uma funcionalidade do game. Que é o seguinte, galera. É sobre a lua. Se você pegar um avião do jogo e colocar em primeira pessoa e voar em direção à lua e girar o avião, a lua gira junto com o avião. Bom, curiosamente, isso é estranho, né? Tipo, por que a lua vira quando o avião vira, tá ligado? E isso não acontece se você estiver em terceira pessoa, só em primeira. Bom, que conclusão a gente pode tirar disso? A lua, na verdade, galera, eu acho que ela acompanha a câmera do game, né? Que é pra dar essa sensação de que a lua tá muito longe e você não sente a distância dela. É o único momento do jogo inteiro em que a câmera, tipo, ela vira de verdade. Daí a lua acaba girando também, uma coisa que a Rockstar não consertou. No resto do tempo a câmera fica sempre do mesmo jeito, então por isso que você não nota essa variação da lua. Eu acho que a Rockstar acabou não ajustando a lua da primeira pessoa porque eu acho que ela achou que ninguém ia perceber isso aí. Mas a gente percebeu que a gente é fã. Já o Omega X percebeu uma coisa estranha no GTA V, né? Sabe aquele foguete que tem lá no Paliro Bay, então? Ele mandou umas imagens falando que tem uma espécie de código Morse no foguete. Eu já passei perto desse foguete umas 30 vezes, sei lá, nunca vi nada, tá ligado? Bom, eu fui lá pra confirmar porque ele mandou apenas foto, né, e tal. E eu olhei só vocês o que acontece. O foguete tem um barulho esquisito quando você chega bem perto. Se liga aí. Bom, pode ser que seja um detalhe ali dele, né? Mas eu não ficaria surpreso se tivesse o código aqui igual tem naquela antena que a gente mostrou um tempo atrás. Aliás, é muito baixo, galera. Você tem que prestar muita atenção. É tipo um barulhinho meio esquisito e tal. Já o Pedrinho encontrou um barco cheio de estátuas de gatinho no jogo Watch Dogs 2. Olha aí. Um detalhe bem estranho e curioso do Watch Dogs 2. Aliás, já fazia um bom tempo que esse jogo não aparecia por aqui, né? Esse jogo é muito foda, galera. O Watch Dogs 2 é da hora pra jogar, hein? Esse aqui foi enviado pelo Eu Memo. Não, não eu. Ele mesmo. Ele Memo. É o nome dele no Twitter, né? Descobriu uma coisa meio estranha. Olha só o que ele descobriu. Se você tiver com uma estrela no GTA San Andreas, os policiais vêm correndo pra te prender, né? Se você tá ali no carro parado e tal. Só que se você estiver na ambulância e você pressionar a sirene, eles desistem de te prender e levantam a mão, né? Eles param e reclamam. Daí eu lembrei de uma coisa. Daquela namorada bugada do CJ que bugava por causa da buzina, né? E eu ainda pensei o seguinte. A sirene da ambulância usa o mesmo botão da buzina, né? Daí eu meio que uni. Eu fui tentar aqui no meu com a buzina de um carro qualquer pra ver o que acontece. Olha só que negócio cabuloso. Que truquezinho ordinário, galera. Se você buzinar na hora que o policial vem te prender, ele simplesmente para e decide reclamar da buzina. A lógica disso aqui é até engraçada. Você imagina um policial. Ah, eu vou prender você, seu safa. Opa, ele buzinou. Buzinou, eu vou reclamar da buzina. Depois prende. É óbvio que isso daqui é o seguinte. Todos os NPCs do jogo são programados pra reclamar da buzina. Pra ele levantar a mão lá, né? E falar que você tá buzinando. E a Rockstar acabou não consertando na época porque eu acho que ninguém ia notar. É um bug com certeza. Agora você pode usar isso aí pra evitar ser preso pelos policiais caso eles tentem te prender. Olha só que doido. Já o Alisson Bruno enviou um easter egg. Um segredo muito foda de um GTA que nunca apareceu aqui no canal, galera. Olhem só vocês. O GTA Chinatown Wars. Ele encontrou uma mensagem secreta no game. E nas mensagens que ele mandou, ela fica lá bem no canto do mapa. Lá no marzão mesmo, cabuloso. E ao chegar lá, você vai ver essa mensagem aí, dizendo que aqui há dragões. Bom, olha só que mensagem tenebrosa. Se bem que eu acho que não devem ter encontrado dragões aqui. Galera, esse é um dos GTAs que eu nunca joguei, sabia? Tem uma versão pra Android e eu vou testar ele qualquer dia. Aliás, é Rockstar que gosta de esconder frase nos games, né? É uma mania da Rockstar aí. Já o Samuel Alcântara percebeu um detalhezinho curioso no GTA San Andreas, né? Que Rockstar pensava em umas paradas doidas naquela época. Se você for num ponto de trem lá do GTA San Andreas, né? Quando ele estiver estacionado. Se você... Na hora que você vai subir a escada... Se você subir a escada no momento que o trem tá saindo, né? O trem tá meio que saindo dali. Você vai notar um detalhe muito foda. Você vai ver que os NPCs estão correndo pra pegar o trem. Eles estão todos atrasados. Olha que negócio louco, mano. E eles vão lá, se você observar até o final, você vai ver que eles vão lá, correm atrás do trem. Quando eles não conseguem pegar, eles desistem. E vocês tinham notado isso daqui já? Legal que você sabia que a Rockstar já era monstramente detalhista desde aquela época, né? Muito louco. Já o Nicolas Paoli, em um dos minigames do GTA IV, encontrou a rua lotadaça de pedestre. Que maluco, eu nunca tinha visto a rua desse jeito aí, não. Eita, porra. Olha o tanto de gente na rua. Tá parecendo o centro de Nova York mesmo, tá ligado? Tá até meio realista. Nunca vi tanto pedestre assim. Só no GTA V, eu acho. Olha aí que da hora. Só é pra você ter uma ideia de como vai ser lotada as ruas do GTA VI, eu acho. Já o Thiago Felipe descobriu uma coisa muito curiosa no GTA San Andreas. Mano, como o GTA San Andreas aparece aqui, né? No GTA San Andreas de PC, né? Se você pressionar o Tab e depois o botão 4 ou o 6 do teclado, do teclado numérico, o CJ faz essa dancinha bugada aí. Esse CJ tá louco dançando aí, mano? Que bagulho louco é isso aí, velho? O bicho tá dançando um passo de tango ali, sinistro. O que que tu tá fazendo aí, mano? Eu fui tentar isso daqui no GTA de console, né? Tentando apertar os botões correspondentes ao de teclado, pra entender o que que seria. E o L1. E seria meio que o L1 e o analógico esquerdo. Quando eu apertei, eu vi que o CJ meio que anda pro lado. Ele meio que dá uma ajustada no corpo ali, enquanto a câmera tá virando. Eu acho que na hora de fazer o port para o PC, esse movimento dele não foi consertado. E é meio que um erro ali do port de console para o PC. Eu acredito que seja. E você descobriu esse erro aí. Outras pessoas devem ter visto também. Curioso, né? E se você já tinha visto, agora você já sabe a explicação. Que eu acredito que seja, né? Já o Gilvan Rafael e o Xerox Holmes mandaram um easter egg do Assassin's Creed. Inclusive, o Xerox Holmes subiu lá na montanha e mostrou a localização. Ele encontrou, lá no topo do Monte Taigueto, uma espada fincada na pedra. E ele tá questionando se isso seria um easter egg do Rei Arthur, né? Que tem aquela lenda, tal, que ele tirou a espada da rocha. Eu acredito que sim, mano. Toda espada enfiada numa pedra, muito provavelmente, é uma referência ao Rei Arthur. Eu acho que não tem outra referência. Algum outro motivo lógico pra isso. Ou talvez tenha. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não vai embora, porque o like me deixa feliz. Eu fico muito motivado com o like. Ativa o sininho. Se você quiser ser membro do canal, tá aí na descrição. Ok? Muito obrigado, galera. Sucesso. Abraço e até mais.